O sol nasce e se põe todos os dias, mas o pôr do sol de Rosh Hashanah, ele é especial, porque ele representa o início do ano novo judaico. Para nós, é algo que vai muito além de uma data marcante no calendário. Rosh Hashanah é, sobretudo, um período de introspecção, de reflexão sobre o ano que passou e que se estende por dez dias até a chegada do Yom Kippur, o dia do perdão. Nós estamos perto de completar um ano do conflito iniciado no 7 de outubro, em que o grupo terrorista Hamas atacou Israel. Desde então, tivemos um recrudescimento do antissemitismo, com uma intensidade que não se via desde os tempos do Holocausto. Explícitas ou disfarçadas de antisionismo, as manifestações antissemitas evidenciam a falta de um conhecimento de um contexto histórico por muitos e revelam uma ignorância que diz respeito ao próprio futuro da humanidade. Estamos falando de terrorismo contra o Ocidente, não apenas de terrorismo contra Israel. Mas tudo que nos impacta negativamente, acaba nos trazendo também uma oportunidade de aprendizado, de extrair coisas positivas. Foi assim com a pandemia da Covid, que impulsionou a adoção de tecnologia em saúde, nos fez pensar na importância de cuidar do todo ao qual pertencemos e não apenas de nós mesmos, e nos fez enxergar a necessidade urgente de atuar no enfrentamento das mudanças climáticas. Da mesma forma, o conflito atual permitiu reforçar a união da nossa comunidade em torno de um propósito, monitorando e agindo para prevenir atos e manifestações antissemitas, buscando conscientizar a população a respeito dos fatos e também das muitas contribuições que temos aportado para o Brasil e para o mundo. São legados que nascem inspirados no Tikkun Olam, um conceito judaico que traduz a nossa permanente missão de melhorar o mundo em que vivemos. O próprio Einstein é um exemplo do que a comunidade judaica do Brasil e de São Paulo construiu e segue construindo em prol da vida, através da atuação na saúde pública e privada, do ensino, da pesquisa, da tecnologia, através de inovação. Esta, aliás, foi aquela que nos colocou no alto do pódio do Prêmio Valor e Inovação de 2024. Fomos eleitos a organização mais inovadora de todos os setores de atividade no Brasil e em prol da humanidade. É um inovar que ultrapassa as fronteiras do Einstein e do próprio país e que nos leva a ter um papel relevante em questões que dizem respeito ao planeta como um todo. Por exemplo, enquanto embaixador do Pacto Global, eu estive recentemente em Nova Iorque, na sede da ONU, para contribuir com as reflexões sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde. Rosh Hashanah celebra a criação da humanidade. Com nossas rezas, rituais, reflexões, fazemos dele um período de renovação de esperanças. E o que esperamos é que sejamos capazes de promover uma humanidade em que todos vivam em paz, com saúde e com prosperidade, com o verdadeiro desejo de Tikkun Olam, de transformar o mundo em um lugar melhor para vivermos hoje e para gerações que virão depois de nós. Quando o indivíduo se dispõe a crescer e aprimorar seu olhar sobre o outro, contribuem para um mundo mais justo e harmonioso, onde o respeito e a compreensão são os alicerces das relações humanas. O povo judeu fala por todos nós, pessoas do bem e pessoas que querem o bem. A nossa história é marcada pela paz. Saímos como escravos do Egito e tivemos a resiliência necessária para nos restabelecer na busca da liberdade. A liberdade que não significa ausência de obrigações, mas sim a capacidade de escolher o certo, de se comprometer com os mandamentos e de construir uma sociedade justa e, acima de tudo, compassiva. Para tanto se faz necessário construir uma nova realidade, onde todos possam viver com dignidade e direitos iguais, garantindo, acima de tudo, que a opressão não retorne. Aqui estamos em nome da sociedade livre e por ela lutaremos. Sejamos todos inscritos no Livro da Vida, Shanatová Umetuká. Amém. Amém.